Abertura Boa noite e sejam bem-vindos a mais um vlog Começa mais um E3 O grande evento dos videojogos E apesar de este ano as coisas estarem assim meio estranhas Não deixa de ser curioso E não deixa obviamente de ter muita coisa Que nós gostaríamos de ver Coisas que já foram divulgadas Que já tiveram um leak Que já foram mesmo apresentadas Muito antes da feira Enfim, acho que não há assim Pensamos nós Grandes surpresas Para ainda acontecer nesta feira Pensamos que já sabemos tudo Porque há muitos leaks Todos os dias há coisas novas a serem reveladas Até oficialmente Mas acreditem que existem sempre uma ou outra surpresa E quando eu digo uma ou outra Digo várias surpresas Ora bem Este vlog Eu não quero fazer aquele habitual top 10 ou top 5 De jogos que mais antecipo Eu vou fazer algo diferente Que é 6 coisas que eu quero Neste E3 Estou muito curioso E que quero mesmo ver E saber todas as informações possíveis Em vez de serem só 6 jogos São 6 coisas Portanto Podem ser jogos Como podem ser outras coisas E é isso mesmo Que eu quero começar então Por falar Neste caso Estou curioso para saber Estou curioso para saber de muitos jogos Obviamente Eu amando que sou de videojogos Mas quero saber sobre dois jogos em particular E são eles O Star Wars Da Electronic Arts Vocês sabem que é um jogo Que está a ser produzido Pela Respawn Studios De Titanfall E é aquela Vai lá A contrariar Aquela tendência De Electronic Arts Querer fazer jogos As a Service Jogos multiplayer Eles estão a deixar Ou deixaram Ou foram Obrigados Já nem sabemos Pela Disney A criar então Um derradeiro jogo Narrativo E neste caso Pela Respawn Eles sabem contar histórias Eles sabem fazer boas campanhas Veja-se Titanfall 2 Espetacular Veja-se os jogos Call of Duty Que eles fizeram Também o Modern Warfare Por exemplo Enfim A Respawn sabe contar histórias Sabe fazer experiências Single player Ou a solo Muito interessantes E este Star Wars Já foi revelado Inclusive o cartaz Tem tudo então Para ser Aquele jogo Star Wars Bem queremos Estou muito curioso Não só porque Tenho muita confiança No Respawn Mas também tenho Aquele medo Que a Electronic Arts Vai estragar tudo Novamente Portanto Star Wars É já hoje À tarde Às 5 e 1 quarto Vai começar a conferência Da Electronic Arts E obviamente Que eu quero assistir E quero Ver finalmente Este jogo Outro jogo Eu te falei Em dois jogos É da Square Enix E é obviamente O Avengers É aquele A Marvel não tem sido Muito feliz Tirando agora recentemente O Marvel Spider-Man E parece que Ao contrário do cinema Em que a Marvel Conseguiu construir Aquele universo espetacular Nos videojogos Foi a DC Que não tem assim Um universo Tão bom no cinema Que conseguiu criar Por exemplo Com a trilogia Batman Arkham Aquilo que seria Os derradeiros videojogos Baseados em super-heróis E espera-se que este Avengers Com o selo da Marvel E a ser produzido Pelo estúdio Do Canadá Da Square Enix Venha a ser então Aquele derradeiro jogo E que não desilude Obviamente os fãs Que foram ver recentemente O Endgame Ao cinema E temos então Aquela experiência Eu nem quero imaginar Eu espero que o jogo Esteja ao nível Eu não sei de nada Não fui divulgar nada Por acaso É um jogo Que tem sido Bastante Guardado com segredo E portanto Tenho alguma confiança Que a Square Enix Então mostre um jogo Interessante Portanto Estes são os dois jogos Falando de jogos Em concreto Que eu estou muito interessado Em então saber O segundo Segunda coisa Que quero muito E que estou muito curioso Da E3 É a conferência Da Microsoft Todos os anos Há conferências De várias editoras Este ano Eu não sei porque Estou muito muito curioso Pela Microsoft Já falei Várias razões Duas razões essenciais É Não o alinhamento de jogos Porque eles todos os anos Têm sempre 150 jogos Para mostrar Enfim A gente já sabe E depois acabamos por ver Que nunca há exclusivos Mesmo concretos Para Xbox E isso pode mudar Porque A Microsoft Comprou muitos estúdios Sei lá 14 estúdios Muito recentemente E é isso que eu quero ver O que é que eles vão mostrar O que é que os estúdios Andam a fazer Será que vão mostrar Pelo menos alguns E é isso Já corre tinta Que a Ninja Theory Está a fazer um jogo Multiplayer E aqui começamos logo mal Lá está Um estúdio Que sabe contar histórias Vejas o Hellblade Só para dizer o último Sabe fazer experiências A Sony está a fazer supostamente Um jogo de ação multiplayer Começa mal Mas lá está A aguçar a minha curiosidade O que é que eles estão a fazer Vamos ver Por outro lado A Microsoft Poderá aproveitar a ausência Da Sony Para partir a loiça E falar Nem que seja falar Sobre as suas próximas consolas E oficializar os rumores Que há meses Que andam Então sobre a sua próxima geração De consolas Já que a Sony já falou Embora não tenha mostrado Já falou Abertamente Várias vezes Por menores Sobre a Playstation 5 Acredito que a Microsoft Não queira ficar calada Obviamente E vai aproveitar O palco da E3 Para falar sobre as suas próximas consolas Portanto é só isto Microsoft Estúdios Respetivos jogos Obviamente O que é que andam a fazer E eventuais consolas Para a próxima geração Da Microsoft Terceiro ponto A Ubisoft A Ubisoft É sempre aquela caixinha De surpresas Entre o anúncio De novas sequelas Já conhecemos O novo Ghost Recon Mas já se fala Que a Ubisoft Possa levar Mais um Splinter Cell Mais um não O regresso de Splinter Cell Que já há muitos anos Que está ausente Fala-se também Do novo Watch Dogs Watch Dogs 3 Legion Penso eu Com curiosidade Se for verdade Os remores Que o jogador Não controla Uma personagem específica Mas sim qualquer NPC É uma mecânica Que não é nova Lembram-se provavelmente Os jogadores mais antigos De jogos como A Messiah Da Shine Entertainment Em que nós controlávamos Um anjinho E a mecânica Era exatamente Tomar posse Das pessoas E absorver As suas habilidades únicas Isso pode ser muito interessante No contexto do Watch Dogs Mas também o Omicron O primeiro jogo Da Quantic Dream Também tinha uma mecânica Em que lá está Nomad Soul Andávamos a saltitar Então também Entre NPCs Dentro da mesma mecânica Portanto há muitos anos Que não se faz Um jogo Neste estilo Que tecnologia atual Open World Watch Dogs Para mim Tem muito interesse Por causa disso E lá está A Ubisoft pode sempre apresentar Um novo IP Eles costumam fechar Sempre com chave de ouro E quem diz um novo IP Pode ser um regresso Obviamente Mais um Raimond Há muita gente Que quer Raimond Eu também gostava Muito que o senhor Michel Ancel Voltasse ao Raimond 2D Plataformas Atenção Sem inventar muito Por fim Ubisoft é sempre Uma caixinha de surpresas E temos sempre Alguma esperança Que vai haver Coisas muito interessantes Quarto ponto Não menos interessante É obviamente O que é que A Front Software E o senhor George R. R. Martin Andam a fazer Já há muito tempo Que andava-se A falar de uma cooperação Entre A Front Software Que é A produtora Que faz jogos Em que está sempre A matar o jogador Temos do outro lado O autor dos livros Da saga Game of Thrones Que gosta muito De matar As suas personagens Portanto É um choque titãs Daquelas Menos malvadas Que gostam De criar experiências Em torno da morte Portanto Fala-se já Hoje Que é verdade Que o jogo existe Chama-se Elden Ring Que é uma RPG de ação Mundo aberto Diz que é o maior jogo E mais ambicioso Da Front Software Vai ser distribuído Pela Banda Anango Portanto Logo uma editora De peso E é só por aqui Que ficam então Estes rumores Mas estou muito curioso Para saber então O que é que vai ser Desta parceria Portanto Eu acho que não sou O único Obviamente Que está interessado Não só pela fama Do autor Como obviamente Pela fama Da Front Software A fazer videojogos Quinto ponto Que eu estou muito curioso É obviamente Já não é grande segredo Mas é o Cloud Gaming Como é que vai O Cloud Gaming Mostrar-se Nesta E3 Já sabemos que a Google Tem o Sadie E eles não quiseram Obviamente Deixar tudo para a última hora E fizeram Esta semana A sua apresentação Com os preços Com as datas de lançamento Para novembro Os primeiros jogos E aqui é muito curioso Para saber que finalmente Temos um serviço Cloud Gaming Em que temos lançamentos AAA Basicamente no primeiro dia Em que se estrearem A lista já consta 30 jogos E estamos a falar De jogos na janela De lançamento Que vão estar disponíveis De imediato para o Sadie Portanto Estamos aqui Perante uma verdadeira Mudança de paradigma Já que um serviço De streaming Um serviço online Ao contrário da Playstation 9 Que é um catálogo De pelo menos até agora De jogos mais antigos E que ficam acessíveis Na plataforma A Google Sadie Aposta nos lançamentos De novidades E isso sim É uma mudança muito grande Obviamente que depois temos E eu não preferi guardar Para aqui Em vez de falar Na conferência da Microsoft O que é que a Microsoft Vai fazer com a solução deles O xCloud Obviamente Agrupei Neste Neste ponto Cloud Gaming XCloud também pretende ser Muito interessante Pelo seu catálogo Todos os jogos da Xbox One Vão estar disponíveis Futuramente A facilidade Com que eles vão disponibilizar A tecnologia Às editoras Que queiram lançar jogos Para essa plataforma E portanto Está aqui mais Um peso pesado Além disso Ainda temos a Sony Com o Playstation A fazer uma parceria Improvável Com a própria Microsoft Para utilizar O Cloud Gaming Da Azure Que é da Microsoft E eles sim São basicamente Líderes no mercado Em Cloud Gaming Estamos a falar Sei lá Provavelmente Só a Amazon Com o seu Com o seu AWS Service 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 De Cloud É a única Que tem tecnologia Para comparar-se Com a Azure A Google Também A Google Cloud Também é muito interessante Mas lá está Google Cloud Com o seu Stadia Temos a Amazon Que ainda não se pronunciou Em termos de jogos Quem sabe no futuro E depois temos a Microsoft Azure Com o Xcloud Portanto estamos aqui Numa guerra Aberta De Cloud Gaming De serviços Toda a gente quer Fazer então O streaming Ao Netflix Dos videojogos E isso é muito interessante E por falar em Netflix Lá está É o meu Sexto ponto O que é que a Netflix Está a fazer na E3 Será que vai mostrar Uma nova série Ou experiências televisivas Tipo O Black Mirror Em que os jogadores Controlam a aventura Como se fossem Aqueles livros Antigos de aventuras Ou será que é mesmo Videojogos E eles têm muito dinheiro E querem entrar Então na indústria Dos videojogos Eu estou muito curioso Para saber o que é que A Netflix vai lá fazer Mais um Player Off Tal como a Google Um Outsider Digamos assim Desta indústria A querer Uma fatia do mercado E é isso que torna Este mercado mais interessante Esta constante transformação E este é o ano Em que eu Me parece Que vejo coisas mais estranhas No bom sentido A acontecer Durante esta indústria Portanto Estas são as seis coisas Entre as coisas mais tradicionais Anúncios de jogos Anúncios de futuras consolas Mas também Anúncios de streaming E os Outsiders Até temos o George Martin Que não é Uma pessoa ligada Aos videojogos Também interessado Nesta indústria Enfim Há outras surpresas Certamente que vamos ter E eu queria que tu Partilhasses comigo Nos comentários O que é que tu mais Gostavas de ver Quais são os jogos Que mais queres ver E saber Mais informações E que surpresas É que queres tentar Adivinhar que haja Partilha comigo Obrigado por existir Não te esqueças Não te esqueças De deixar o teu comentário De deixar o teu like Para apoiar este vídeo Se não Se não te subscreveres Do canal Subscreve Vai haver muitas novidades No futuro E não se esqueçam Que segunda-feira Vou gravar o próximo podcast Com o Ricardo Para fazermos Digerir Digamos esta E3 Ou pelo menos Parte dela Que segunda-feira As conferências Não estão todas Mas vamos falar Sobre esta E3 Obrigado por assistires E vemos no próximo Grande abraço